Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. O delegado titular da 151ª DP, Henrique Pessoa, divulgou, através das redes sociais da DP, o final da história criada por um cidadão que viralizou na internet nos últimos dias dizendo ter sido vítima de roubo seguido de agressão no centro de Nova Friburgo e afirmando ainda que tal fato seria recorrente na cidade. Após localizar e ouvir a suposta vítima, o delegado destacou que tudo não passou de uma mentira. No primeiro momento manteve a versão, só que na hora que ela viu que nós íamos fazer o efetivo registro e alertamos a ela para que se fosse mentira, essa pessoa responderia criminalmente. E aí então ela pensou melhor e admitiu que na verdade estava mentindo. Ele destacou também que a falsa comunicação de uma ocorrência é crime e que o autor pode responder a processo criminal. Por causa de uma pessoa inconsequente que fez isso sem mensurar as consequências que isso pode trazer. Não só para a polícia, mas para ele e sobretudo para a cidade. Portanto, a polícia civil vem a público aqui dizer que era tudo mentira. Não ocorreu. E não ocorre, porque no áudio inclusive ele dizia que isso era fato recorrente. O delegado conclui o vídeo pedindo para que as pessoas tenham cuidado ao compartilhar notícias nas redes sociais e chequem a veracidade da informação. Fico muito satisfeito de poder ter desvendado isso e vou alertar a vocês. A polícia civil e a polícia militar conhecem muito a dinâmica criminosa da cidade. E esse tipo de fato não vai passar. Com certeza não vai passar. E nós vamos punir a cada um que tiver essa atitude inconsequente. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato através do WhatsApp 9 99090701 e também do telefone da Nova TV 2522 9058. Para mais informações, acesse o nosso site novatvfriburgo.com.br